E aí galera, beleza? Aqui é o Lui e hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz pra treinar no COVAX em terceira pessoa e é melhor pra jogar Fortnite. Se você jogar Fortnite, COVAX é um treino de primeira pessoa, então ele não transfere bem pra mira do Fortnite. Tem muita gente que tá saindo do COVAX e indo pro Amelab, que é um jogo bem mais incompleto, ele tem muito menos mapa e muito menos tipo de treino do que aqui no COVAX. Então eu, insatisfeito com o Amelab, eu resolvi achar alguma solução no COVAX mesmo pra botar em terceira pessoa. E como vocês podem ver, eu consegui e agora eu vou ensinar pra vocês como é que faz. Primeiro de tudo, você tem que achar o mapa Fortnite 1x1 Shotgun New. Você vem aqui no Online Scenarios, você procura esse mapa e você vai baixar ele pro seu arquivo local. E depois de baixar, ele vai aparecer aqui, em Local Scenarios. E aí depois de você baixar, esse mapa vai vir com um boneco, que é esse boneco aqui com a distância certa do Fortnite. Então a gente vai reutilizar esse boneco pra qualquer outro mapa que a gente queira. Então eu vou fazer um exemplo aqui e eu vou transformar esse mapa aqui. Fast Pan Flick, eu vou transformar esse mapa que é de primeira pessoa, no mapa em terceira pessoa. Então primeiro de tudo, a gente tem que tirar esse mapa do cenário online pro cenário local, pra gente poder editar ele. A gente vem e clica aqui em Edit, esse clica em Sim. Aí aqui em cima vai ter Caractere, Armas, Habilidades, Bot. É que você precisa mudar isso aqui, o Caractere. Você vai descer tudo até achar aqui, Fortnite Man. Esse é o Caractere que veio baixado com aquele mapa lá, Shotgun 1x1. Você vai clicar nele. E ele já tá todo configurado. A única coisa que você precisa fazer é mudar duas coisas. É o movimento dele, que em alguns mapas o boneco nasce no ar. Então pro boneco do Fortnite não cair, a gente vai colocar a escala da gravidade em zero. Normalmente ela vem em 1.5. E aí você vai aumentar isso aqui também, esse fator de fricção aérea pra 3. Que isso vai impedir que o boneco fique movendo lentamente sem você tá apertando as teclas de movimento. E você pode também aumentar um pouco isso aqui se você quiser mover com mais rapidez o seu boneco. Pra ajustar onde você quer que ele esteja. Em seguida você vai mudar o spawn do seu boneco. Eu achei que menos 125 no Y é uma distância boa da parede de trás. Porque assim que você coloca essas configurações e você vai jogar, a sua câmera tá muito contra a parede e a cabeça do boneco fica muito na sua frente. Então você tem que distanciar um pouco o boneco do spawn normal dele. Pra você ter uma visão melhor do cenário que você tá tentando treinar. Então você faz essas duas mudanças no Y e aqui no movimento. Salva. E aí você vai vir aqui na edição do cenário. E você vai selecionar main. E vai ter aqui player characters. Você vai selecionar o fortnite main. Aqui ó. E aí você vai vir aqui em challenge. Vai selecionar ele aqui também. Beleza. Feito isso, é só você salvar. E quando você abrir o mapa pra jogar. Ele vai tá em terceira pessoa. Como você pode ver, eu dei aquela afastada. Afastada, porque normalmente se tiver em zero aquele offset, ele vai ficar assim. E aí, porra, toda vez que você iniciar o mapa vai ficar assim e vai ficar ruim. Então eu dei uma afastada. E fica assim. Fica bom pra mirar. Eu não vou tentar agora porque meu jogo tá em 60 fps. Porque eu tô gravando. Mas é isso aí. Você pode fazer isso pra todos os mapas que você quiser. É só você baixar do online. E jogar pro local. E fazer esse mesmo processo. Você só precisa fazer ele uma vez. Porque uma vez que você editou o caractere. Você não precisa mais. Você editou o char. Você não precisa mais. Ele já fica salvo aqui. Todas essas configurações aqui já ficam salvas. Então você pode só pegar um mapa qualquer. Tipo, sei lá. Tile Friends e Mini. Vou te mostrar. Ele normalmente é assim. E aí, se você quiser botar ele em terceira pessoa. É só você vir aqui. Selecionar Fortnite Main. Selecionar no Challenge também. Salvar. Apertar Play. E tá aí. Esse é o resultado. É assim que você joga Kovacs em terceira pessoa. E se vocês quiserem mais tutoriais desse tipo. Só deixar aqui um comentário. Se você gostou desse vídeo. Passa para todos os seus amigos que treinam com Kovacs. E jogam Fortnite. Eles vão adorar muito. E se vocês gostaram mesmo. Me apoia na loja. Usando o código OLUY. E me segue lá no Instagram. Que a gente vai ter notícias sobre campeonatos. Nas próximas semanas. Se você quiser ficar ligado nessas coisas. E confira minhas lives na Twitch. Twitch.tv. Se você já não me segue lá. Então follow. E é isso aí galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo.